Uma explicação a quem possa interessar. O programa de domingo passado foi gravado. Ainda assim, em nenhum momento eu falei a respeito do atual presidente, muito menos nos eleitores, nos termos imbecil. Até porque, quando eu usei a palavra, eu usei para explicar que, muitas vezes, o político imbecil, que não está preparado para ser eleito, nem sabe por que está lá, ele acaba entrando nessa onda da vaidade e esquece dos problemas do país. E como estamos em novos ares, ou pelo menos com a expectativa para novos ares, o que a gente espera é que todo mundo reze para que os novos políticos eleitos, deputados, senadores, governadores, o presidente da República, os ministros e indicados, tenham principalmente consciência dos verdadeiros problemas do Brasil, e que não são poucos, assim como toda a sociedade brasileira. Esse foi o contexto, esse foi o objetivo do que falei. Jamais falando especificamente de uma pessoa ou dos eleitores dessa pessoa. Até porque, quando houve um resultado, o que eu falei foi, ao eleito, democracia é isso, ele tem que se preocupar em governar para todo mundo. Aos derrotados, façam uma autocrítica e, principalmente, ter humildade em reconhecer a derrota. Até porque, só assim, vocês poderão engrandecer o Brasil, fazendo uma oposição coerente, consistente, mas pensando no país e não nos próprios interesses. Essa é a explicação, as pessoas que ficam...